Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog. Tô aqui, ó, acabei de amassar uma bananinha com aveia pra Maria, né, Maria? Sim. Fala, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Você gosta de banana com aveia? Sim. Ai, que gostoso. Então ela vai comer a bananinha dela aí. E eu vou bater pra mim, gente, um suco verde. Eu vou colocar couve. Deixa eu mostrar pra vocês que eu vou pôr. Então eu vou colocar essas duas folhinhas de couve, ó, que eu acabei de pegar lá no pezinho. Vou pôr mais. O Divaldo arrancou uma mudinha ontem lá pra plantar e tirou as folhinhas, ó, e trouxe aqui. Aí eu vou usar essas aqui também. Ó. Vou usar esse aqui de couve, dá mais ou menos uma folha, uma folha e meia da grande, ó. Vou pôr esse pedaço de maçã aqui que a Maria começou a comer e não terminou. É... Acho que eu vou pôr também um pedaço de limão, sabe? Meio limão. Aí o resto eu deixo pra pôr na salada hoje. Não sei se eu ponho uma laranja. Ai, não sei, gente. Tô em dúvida aqui, mas acho que eu vou pôr isso mesmo. Acho que eu vou fazer com esse aqui hoje, amanhã, que eu tô querendo tomar todo dia, sabe? Eu tô... Tem dia que eu não tomo, mas eu tô sempre tentando tomar todo dia. Aí eu amanhã eu coloco laranja, um pedacinho de cenoura, sabe? Mas hoje eu vou fazer com esses aqui. Olha só, eu coloquei mais uma maçã. Então eu coloquei uma e meia, porque a Ana também vai tomar comigo. Então eu coloquei um copo e meio de água, porque aumenta. É uma maçã e meia, as folhinhas de couve e meio limão. Agora eu vou bater tudo. É muito gostoso com abacaxi também. Nossa, que uma delícia. Olha só. Que lindo, né, gente? Que fica, olha. Fica muito lindo. Então eu vou tomar aqui meu suco verde. O filho da Ana tá lá, ó, no armário. Ela tá ali no banheiro. Vai escovar dente, arrumar cabelo. Tá aqui, ó. Deixa eu dar bom dia pra vocês. Se não, esquece, né, Fê? Tô. Tira esse escovo da boca, menina. Bom dia, Fê. Tudo bem? Bom dia. Meu Deus, que situação, né, Ana? Olha aí. Tá toda encapuzada, vestindo roupa. Três blusas. Três blusas. E a gente falando aqui. Ela, mãe, imagina o povo lá nos Estados Unidos, o jeito que tá. Eu falei assim, pra ela, Ana, o frio que tá aqui hoje é calor pra eles. É, mas lá nos Estados Unidos eu acho que o frio já acabou. É, tá acabando lá nos Estados Unidos e o frio começa aqui. E, mas tá bem friozinho já, gente. Aqui é a nossa região, né, a região sul, é a mais fria do Brasil. Então aqui, muitas regiões do Brasil estranham, né? Fala assim, meu Deus, o que é esse frio que esse povo do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul sente? Gente, mas é porque aqui é bastante frio mesmo, gente. Tiziane, magricela, que bom! Então deixa eu tomar meu suco aqui, gente. Começar a dar um jeitinho na minha casa. Ontem à noite, graças a Deus, eu dei uma limpezinha boa na minha cozinha. Então agora eu vou dar uma tapeada no restante da casa. Aí eu não sei, tô em dúvida se eu lavo meu banheiro hoje ou amanhã. Porque eu posso escolher. Então eu acho que talvez eu vou acabar deixando pra lavar amanhã. Vamos ver. Então bora lá, né, gente? Tomar nosso cafezinho da manhã. Esse aqui vai ser meu café. Quer marim? Por quem? Vou começar aqui nos meus afazeres e a Ana também. A Ana vai arrumar o quarto dela e vai fazer tarefa, como sempre. Eu quero ler pra vocês hoje o Salmo 33. Eu vou começar aqui, ó, do versículo 8 ao 22, que diz assim. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada. observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fome, conservalhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Glória a Deus, né gente? Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele está conosco, Ele é a nossa misericórdia. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Que essa palavra possa tocar no seu coração e transformar algo dentro de você, né? Porque a palavra do Senhor, ela vem para nos corrigir, para nos açoitar, para nos fazer ser pessoas diferentes, né? Graças a Deus, gente, eu ainda não sou aquilo que eu desejo, mas sou muito melhor do que eu já fui. E a palavra do Senhor, ela transforma, ela liberta. E ela pode fazer grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto eu lia, havia uns gritos no fundo, né? Alguns gritos de algumas pessoas, mas faz parte. Então agora, gente, eu vou arrumar, sabe? Lá pra dentro, organizar toda a casa, passar um paninho, tirar pó dos móveis e passar um pano no chão. Aí amanhã eu lavo meu banheiro e faço outras coisinhas. Então, bora lá. Suck the laugh right out of my veins, when you spoke my name. Got the kind of thing going that tips the scales, yeah, you keep me sane. I'll be the clouds beyond your skies. I'll flutter by like butterflies. I'll be the blue inside your eyes. Your crazy loving keeps me paralyzed. Oh, this is what it feels like. Oh, this is what it feels like. Oh, this is what it feels like. To see reflections of you. Oh, this is what it sounds like. Oh, this is what it sounds like. Oh, this is what it sounds like. To hear reflections of you all around. Oh, this is what it feels like. 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 O que é isso? 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 O que é isso?